Ah, 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 continua o impasse sobre feirantes e prefeitura, secretaria, SEDURB, é? SEDURB, sobre a abertura ou não da feira de Jaguaribe. Eu vou chamar a Anny Gomes agora, quando eu voltar o pau come, vai. Pois é, hoje é quarta-feira, seria, né, dia da feira aqui de Jaguaribe, mas como você tá vendo aqui atrás, não tem nada. Mais um dia de feira parada e aí a gente veio aqui pra saber se andou ou não andou alguma coisa. Na segunda-feira, nós acompanhamos aí o apelo dos feirantes, né, pra que a prefeitura desse uma resposta sobre a retomada das atividades. E aí hoje, quando a gente chegou aqui, acabou encontrando, ó, ali tá passando, ó, o pessoal da SEDURB. Eles vieram aqui, marcaram com uma comissão aqui, composta por alguns feirantes, eles vieram e estão conversando. Só que ainda está havendo aí uma divergência, um impasse muito grande, porque quantos feirantes? Era mais de 500 aqui, né? Era mais de 500. Mais de 500 feirantes aqui no total. Só que aí, todo mundo já veio, já tem uma conversa em andamento, esse número foi reduzido pra 400. Pra 400, eles querem que diminui mais 200. Ou seja, de mais de 500, era 570, e agora a prefeitura quer que só fiquem 200 bancos. É, 200 oceantes e fiquem sem trabalhar na feira. Porque diminuindo mais 200, vai ficar 200 sem trabalhar. Não tem condição, não. Pois é, gente, esse é o impasse que está acontecendo. Outra questão que está sendo bastante debatida aqui é sobre o espaço físico aqui dessa feira de Jaguaribe. Porque antes era tudo uma praça só. Mas a prefeitura fez uma reforma recente e dividiu isso aqui ao meio. Então metade do espaço ficou pra feira e a outra metade foi transformada em uma praça. Foi construída uma praça. E pela estrutura e pelo decreto e pela ordem da prefeitura, não é pra montar banco nessa parte reformada em cima da praça. E nessa área nova que foi feita. E aí também é uma questão que está sendo debatida. Porque daria pra colocar esses 400 divididos aí nesse espaço novo. Mas a prefeitura não pode colocar banco aqui. É, é isso que ele quer, né? Afinal, ele quer acabar com essa feira, entendeu? Três meses que a gente não trabalha. Já faz três meses já que vocês trabalham. Três meses. E aí tem um grande e um tostão, entendeu? Eles vêm, dão uma cestinha baixa, entendeu? Um quilo de feijão, um quilo de fuma, já vai. Não dá pra passar o meio todinho. E assim mesmo, ele encerrou, não tá dando mais. Chega, chega, vem a casa. Mas não é José Félix, mas não é todo mundo. Ele não dá todo mundo a cesta básica, não. Se ele dá todo mundo, é mentira do prefeito. Você é mentiroso, prefeito. Tem perante que não tá recebendo. Tem perante que não tá recebendo nada. O senhor tá mentindo, viu, prefeito? Agora o senhor vai atrás de volta da minha casa, como o senhor já foi. É, aí os perantes, eles estão revoltados. O senhor me conhece, José Félix, o senhor me conhece. Vai atrás de volta lá. Seu José tá revoltado, porque a gente entende, né, gente? São famílias aí que estão desassistidas, que sobrevivem, né? Só tem como renda a feira e a feira não tá acontecendo. Ó, eu vou voltar pro assunto da Anne Gomes, lá pra feira de Aguaribe. Ela deixou, deixaram um recado lá, né? Eu volto pra esse assunto da feira de Aguaribe. Eu vou...